Olá, galera! Tudo bom com vocês? Eu sou a Amanda e essa é a Isabela. Oi, gente! E bom, gente, hoje a gente veio fazer rotina da madrugada, rotina da noite, então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá! E nós estamos com sono, gente, olha o meu cabelo. A Isabela, mostra pra cá, Amanda. A Isabela, gente, acordou 11h40 da noite, deu uma mamada e não dormiu mais até agora. A Isabela acordou todo mundo da casa, puxou os cabelos da Amanda, acordou o pai dela, a gente já deu um mingau pra ela. Gente, por isso meu cabelo tá rupiado, né, mãe? A Isabela brincando aqui como se fosse de manhã. Dia e dia, né? Como se fosse dia e dia. Ah, tô brincando. Não quer dormir de feio mesmo, tá ativa, já brincou ali e tá querendo se soltar pra brincar de novo. Solta, mãe, ela vai me filmar pra pessoa. Ai, ali, brincar com a Amanda. Bora brincar pra mim. Ai, ai. Amanda, o que é, o que é, o que é? O que é, eu acho que é, como é que ela mordeu ela, né? A formiguinha. A formiguinha foi? Ai, mãe, eu tô sendo esmagada. Ai, o cabelo. A formiguinha foi? Doe, é a mãezinha. A formiguinha mordeu ela, foi? Bota a mãezinha pra cá, Amanda. Pois é, gente, quem tem bebê pequeno sabe, né, que a rotina da madrugada é longa. Quando a Isabela acorda, gente, de madrugada, desperta o sono dela, pronto, ninguém consegue dormir mais. É verdade. Meu esposo tá ali, ó, cochilando, não quer dormir, porque na hora que ele deita na cama, a Isabela sobe lá pra cima. E ela arrasava e sobe na cama. É? É pipoca. Daqui a pouco a gente vai tentar botar a Isabela pra dormir novamente, mas ela até agora não tá querendo. É, vou falar agora, tá, mãe? A Isabela... Ai, deixa eu me levantar aqui, gente, mas eu já tô com cãibra. Ai, vou sentar aqui na minha cama, tá, mãe? A mamãe também tá muito cansada, né, mãe? Isso. Bom, vou falar pra vocês. A Bele, ela acordou primeiro uma vez, não foi, mãe? Aí depois, ela mamou, aí não queria dormir, aí a mãe botou um gagau. Aí depois, ela acordou, aí depois, na primeira, ela dormiu. Aí depois, nessa aqui, a mãe deu uma inga pra ela, ela até cochilou, mas aí despertou de novo. Aí acordou, despertou. Aí agora tá ali brincando ali, quietinha, gente. Gente, olha que desenho linda aqui, olha, na parede. Tem o meu. Mostra ela aqui, Amanda. Tem o meu da bela aqui. Olá, gente. Olá. Acorda todo mundo. Acorda a vila toda. Não é uma fofura, gente, minha princesa. É nossa. Já tirou a calça comprida do pijama, só tá de blusinha. Tá toda essa peca. Uhum. Gente, eu acho que eu vou virar a câmera pra vocês, pra vocês verem melhor, tá? Porque se não, só vai, dá pra ficar virando assim, tá chato. Vou virar. Bom, gente, Bebele tá ali brincando, né, mãe? Mostrei nada lá na cama. Tô mostrando. Bele. Olha. Deixa eu ver o que foi. Vamos ver o que foi que eu peguei. A mãe tá te gravando. Eu tô gravando. Ela não tá pegando nada, não. Não pegou nada, não. Quer pegar a mesinha, vai. A mesinha pra brincar. A mesinha. Aqui, olha. A mesa, Bebele. Aqui, olha. Tem uma gavetinha, gente. Guardar dinheirinho de brinquedo, né, Bebele? A Bebele tem um monte. Que eu usei pra ela. Eita. Gente do céu. Eu vou lhe mostrar a força da pessoa. Olha a força da pessoa. Só. Vou roubar a mesinha dela toda. Deixa eu ver se o dinheirinho tá aqui. Tá. Mamãe tá ali bucejando. Não tem nem previsão pra Isabelle dormir. Gente. Ó. Deixa eu virar aqui pra vocês me virem. Não tem previsão da Marisa, a Bebele dormir. Não tem, gente. Pelo amor de Deus. Manda pega no celular pra gente ver que hora já é. Vamos. Eu vou pegar ali. Cadê seu celular, mãe? Deixa eu mostrar aqui pra câmera. Gente, olha. Já são... Três e quinze da manhã. Olha ali. É. Três e quinze. Olha aqui, gente. Pera aí. Desde onze e quarenta. Ia dar doce. São três e quinze, gente. Meu Deus do céu. A gente já vai... Quantas horas, mãe? Três horas a gente acordada com a Isabelle. Pois é. Mostra ela brincando. E nós não tem nem previsão de voltar a dormir. Nem previsão. A Isabelle deveria dar um desconto pra nós, né, mãe? Isabelle, vem pra cá. Vem, meu amor. Senão não vai dar pra amanhã gravar. Porque senão... Gente, não acontece isso todo dia. Mas de vez em quando a Isabelle acorda na madrugada e falta não dormir. É... A gente... Aconteceu muito quando ela era bebezinha e ela acordava, né? Assim, de um mês até os quatro meses ela acordava e faltava não dormir. Mas depois de grande, não. Ela não acorda todo dia, não. Tem... De vez em quando ela acorda e dá essa sessãozinha dela de brincar e... De esparrão. De show, né, mãe? É. Gente, olha. Teve uma vez que a Isabelle acordou duas vezes, não foi, mãe? E não dormiu. Foi um dia sim e o outro dia sim também. Você já lembra, mãe, daquele dia? Aí quando ela acorda assim na madrugada, que ela vai dormir lá pra quatro horas da manhã... Aí... Quando amanhecer o dia, seis e meia, sete horas, eu acordo... E a Belle tá dormindo. E a Belle dorme até nove horas. Se for possível até onze, né, mãe? Ela... Ela por quê? É que ela brinca demais, gente. Como é que a gente diz, mãe? Quando o bebê assim é muito agitadinho, como é? Agitado assim, não. Tá muito ativo assim. Feliz, assim. Que gosta de brincar muito. Ela já tá com sono, né, Amanda? A mão acha que ela tá com sono. Deixa eu pegar o pompom dela. Que é o pompomzinho, né, papai? Gente, o pompom é as pitucas dela, viu? O peito da mãe. Amanda, porra, vamos encerrar o vídeo. Depois... Vamos. Depois nós vamos mostrar a Belle dormindo. Papai tá com sono ali. Dá oi, papai, galera aqui. Pai. Manda, bota pausa. Depois a gente tem que gravar. Tá bom, gente. A Isabela, ó, tá pra dormir. A mãe já tá cochilando e o pai também já está dormindo. Vou mostrar pra vocês. Eu vou finalizar o vídeo sozinha, tá, gente, mesmo? Mas aí amanhã também eu finalizo com a mamãe. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Amo vocês. Upi. Tchau, tchau. E aí E aí